Procurei refletir com vocês um pouco sobre o reconhecimento Porque o reconhecimento é também um estímulo, um estímulo para todos nós Faz com que a gente se sinta útil, né? Toda vez que você é reconhecido, você se sente útil E só nos cabe onde a gente é útil Onde a gente não é útil, a gente fica sobrando ou faltando, não é verdade? E o nosso espaço é onde a gente é necessário Onde a gente é útil Então é o que eu quero desejar a todos vocês, meus queridos amigos, telespectadores Queridos colegas Eu quero deixar o meu agradecimento e o meu reconhecimento, sabe? Pela importância que vocês têm na nossa vida Vocês que dão existência à nossa arte, à nossa obra